Fala pessoal, Ricardo Bacino do Motolive aqui na Drive Triple com o meu amigo Devanir. Ele vai passar uma perspectiva, uma experiência que está tendo aqui com relação a Hunter. Ele adquiriu a Hunter faz pouco tempo nessa promoção top que a Royal & Philp fez de frete zero, dois mil reais a menos, até cobrei a minha. Mas qual é a perspectiva dele? Qual é a moto que você tem além da Hunter? Eu tenho uma Drive Speed Twin 1200, 2023. Speed Twin, que é o canhãozinho da Drive, das clássicas, junto com a Truxton R, o mesmo bloco de motor, é o mais nervoso, mas a Truxton R não faz mais o que está sendo vendido agora, só a Speed Twin, que é uma tremenda moto. Ele vai falar um pouco aqui sobre a diferença que ela sente. Lógico, vou falar mais cedo. É 1200 para 350, mas o que importa é o que você sente em cima da moto. A melhor moto é a que te faz feliz depois de marco cilindrada. E cada um se encaixa em uma necessidade. Vamos lá. O que te levou a escolher a Royal & Philp Hunter? Primeiro, a gente acabou comprando no mesmo dia, inclusive. Sim. A gente fez até uma foto aí, né, cara? E na verdade, assim, cara, começou vendo muito o teu canal. Tudo que você falava das Royal, principalmente quando começou lá... Olha, pera só um pouquinho. Pessoal, não foi nada combinado. Eu não falei, olha, fala do meu canal! Não foi nada combinado. Não, não, não. Até porque se fosse combinado, não sai, né? Geralmente, combinado não sai, gagueja, enfim. Mas foi muito avaliando o teu canal, os teus vídeos. Acompanhei as customizações que você fez, tanto na Meteor quanto na Classic. Então, assim, isso me deu a confiança, sabendo que você veio de uma 1200 também. Sim. Então, isso me deu a confiança de analisar a motoca, né? Vamos ver a motoca, né? Tem muita gente que sabe que... Não, eu estou com uma Terra com 1200, vou pegar uma Hunter, vou pegar uma Meteor 350. Não tem nada a ver. Só um adendo. Já falei outras vezes, eu vim aqui da família Triumph. Não sou fã de marca, sou fã de moto, começa por aí. Mas, da mesma forma, eu criei o Royal Meters, que hoje é o maior grupo da plataforma 350 no Brasil. Na época que entrei em 2014 aqui na Triumph, também criei o Triumph Riders. Inclusive, o Devonira aqui, ele é diretor aqui, administrativo, CEO... Tô correndo. Acabei de ser tão ouvido. Do Triumph Riders. E eu tive a Bonneville SC 900, a Trucks 900, a Sclumber 900, a Bob 1200 e a TCT 20 Black, que eu fiz a customização café. Então, as pessoas falam assim... Quando eu comprei, eu sempre acompanhava a Royal Field, mas quando eu comprei a Royal Field, o pessoal da Triumph, meus amigos, Macedo, o que é isso? Vai comprar uma indiana? Falei, eu senti um feeling muito grande em cima dessa moto, ficou meio pior. Só pra colocar essa dentro. Vamos lá! Então, agora com o nosso amigo Gincha fazendo uma pita aqui... Olha, olha as motos saindo aqui, olha. 900. Aqui são várias motos, né? Porque a Triple trabalha multimarcas. Agora sim. E aí, assim, avaliando muito o teu canal, todo o conteúdo, te conhecendo da época de Triumph, Falei, bom, é um cara que conhece moto, é um cara que já teve muita moto. Se o cara tá falando bem, alguma coisa de legal tem. Então, vamos pelo menos avaliar, né? Vamos dar uma olhada, vamos ver qual é que é. Eu gostei dessa aí. Se está falando bem, alguma coisa tem. Alguma coisa tem, porque assim, você tá saindo de uma máquina que teoricamente é uma marca superior, é uma marca premium, uma moto que teoricamente não é tão premium. A gente tem que definir o que é premium e o que não é, mas aí a gente deixa pra outro vídeo. Pra gente estar falando da comparação de marcas. Mas falando de moto e de uso, é aquilo que você falou. Qual é o uso da motoca? Então, eu tava com uma Speed Twin 1200 pra ir pro escritório. Inclusive, tá ainda hoje, veio hoje pra fazer a revisão dela, né? A ponta de uma moto. Então assim, eu tô com uma Speed Twin 1200 pra ir pro escritório, que é a 5km de casa. E pra ir visitar minha mãe na praia, imigrantes, então é bem tranquilo. E dar rolezinho aqui na cidade e fazer viagens muito curtas, que é aquele bate-volta de encontro de domingo. Sim. Então assim, é muita moto. Eu não preciso de uma 1200 pra fazer isso. Era um sonho meu, uma vontade que eu tive, eu me dei esse presente. E uma tremenda de uma moto. Ok, beleza, cheguei onde eu queria, legal. Mas pro uso do meu dia-a-dia, eu precisava de algo diferente. Cheguei até a ter scooter, tive uma Inimark, uma Downtown, que pra cidade também é bacana. Você começou com essas motos? Comecei com essas motos. Legal. Na verdade eu fiz uma escadinha, Macedo, porque eu comecei a andar de moto por 50 anos. Então eu fiz uma escadinha, comecei com a 160, fui pra 300, fui pra Street Twin 900, pra parar na Street Twin 1200, que era a que eu queria. Certo. Esse foi um trabalho de um ano que eu fiz pra eu me adaptar aí a diferente peso, potência, enfim. Ok. Então assim, vamos dar uma olhada na Royal. Vi a Meteor, vi a Classic, gostei. Porém, o estilo das duas não me agradava. Estou falando de estilo, estou falando de gosto. Quando eu vi a Hunter e fiquei sabendo que a Hunter ia vir pro Brasil, eu falei assim, vou esperar. Vou esperar. E aí quando ela veio, fiz o test-ride. A motoca é fantástica pra cidade. Não tem necessidade de mais do que isso. Eu estava comentando com ele agora. Eu acho que foi o único no Brasil até agora que teve a Meteor Classic e a Hunter. Não é só ter, é rodar. Que pra mim a graça disso aí é pegar a moto e colocar na estrada. A Meteor tem uma ótima dirigibilidade. A Classic também, mas a Hunter superou as duas. 15 kg a menos. O mapa da moto é diferenciado. Entrega mais potência, mais cavalaria. Não estou falando que é cavalaria ignorante, mas comparando com os mapas que são iguais da Meteor Classic. Já falei isso em outros vídeos. E 15 kg a menos. E aro 17, 17. Que na cidade te dá uma esperteza pra você ficar costurando. E o guidão curto. Você passa no corredor junto com os motoboys. Vamos lá, prosseguindo. Todo guidão curto é interessante. Porque quando eu saí da Triumph aqui, da Triple, eu já ralei os carros. Porque o guidão é largo. Até acostumar. Ponta de guidão. Foi meio complicado. Então assim, o que eu achei da Hunter? Pra cidade, pro meu uso. Estou falando do meu uso, tá pessoal? Tem 1,70 m. A motoquinha você encaixa nela. Você veste a moto. O estilo dela me agrada muito. E me lembra muito a minha Speed. Do ponto de vista de estilo. E de posição de pilotagem. É óbvio que eu estou saindo de uma de 100 cv e 11 kg de torque. Pra uma de 20 e 2,7 kg de torque. É uma diferença de potência e torque absurda. Mas falando de dirigibilidade. Falando de facilidade de condução. Falando de agilidade no trânsito. E até viagem curta. A gente fez aquele passeio ali. Que a gente fez umas 2, 3 semanas atrás. Isso. Viagens curtas. Cara, a motoca é suficiente. Não precisa mais do que isso. Certo. Agora eu estou com outro problema. Que eu não sei o que eu vou fazer com a minha Speed. Que eu não sei nem se eu vou ficar com ela. Como assim? Mas espera aí. Eu não sei cara. Guarda para o final de semana. Hum, cara. Eu não sei. Não, não. Pessoal. Aqui não tem nada. Isso aqui não tem trabalho. Eu não sou utoba de ficar trabalhando. O que nós vamos falar. Pra mim é novidade agora. Porque eu falava que as 350 da Ryan Field é uma segunda moto. Para quem tem motos grandes. A moto grande no caso. Eu imaginei que ele ficaria usando no final de semana. Falando das viagens e tal. Ou seja. Eu fiquei surpreso com essa informação. Então aqui não tem nada trabalhado. Não tem nada combinado. Mas vai ficar só com a Hunter? Cara, eu estou avaliando ficar só com a Hunter. Ou a 400. A 400 que me preocupa é bandidagem. É a única coisa que me preocupa. Porque a motoca vai ser fantástica. Pessoal. Outro fato importante. É sobre bandidagem. O meu amigo comentou aqui. Que no trânsito. Eu não se sentia tão seguro. Rodando com a Speed. Não. Com a Hunter. Mais tranquilidade. E está para chegar a linha 400 da Triumph. Que viu que o mercado estava bom. De média cilindrada da Ryan Field. A Triumph resolveu entrar com as 400. Que é a Speed. E a Scamber. No valor de 33 mil reais a Speed. E 35 mil reais a Scamber. Só que é um fato. A gente não sabe como essa banda de idade. Filho da mãe. Vai reagir a isso. Até mesmo. A Nova Himalaia. Que é linda. Maravilhosa. Só que ela tem uma cara de Big Trail. Eu acho que não vai dar certo aqui no Brasil. Não. Não vai dar certo. Não. Porque a Himalaia mesmo. Tem aquela coisa roxa. Até mesmo uma Scam. Mas. É linda. A Nova Himalaia. E é ferrado. Painel digital. GPS. O Tripper dentro do painel. Os caras estão fazendo coisas absurdas. Coisas que só a KTM faz. Passando por pedra. É bem off. Só que quando chegar aqui no Brasil. Essa é a preocupação. Vai voltando aqui. O que cara? Assim. É muita moto. Para pouco uso. Certo. Eu vou manter uma moto. Que é uma moto cara. Uma moto 2023. Uma moto nova. Você faz longas viagens com a Speed? Não. Não faço longas viagens. É viagem curta. Bate e volta. No máximo de 1, 2 dias. Então assim. Viagem de 300 km. De distância no máximo. 600 km no ida e volta. Então assim. É muita moto. Para ela ficar parada. Para pouco uso. Legal. O que talvez eu faça. É voltar para 900 da Triumph. Certo. Aí talvez eu pegue até uma Scrambler. Eu acho que ela do ponto de vista de bandidagem. Ela é menos visada. Cara. Mas é que tá meu. Eu acho que em Scrambler 900 e 400. Dá na mesma. Não. É um ponto de vista. Cara. Aquela bengala dourada. Faz toda a diferença. Pinta de preto. Pode ser. Pode ser. É uma opção. É uma judiação fazer isso. Não. Mas é. Você tem razão. Chama atenção. Chama muito atenção. Então assim. Eu tô avaliando. Eu não quero abrir mão. Como eu te falei. Foi um sonho que eu tive de chegar nessa motoca. Demorei para chegar. Consegui. Realizei o sonho. Mas eu cheguei a conclusão que dá para ser feliz. Dá para ter outras coisas que não sejam tão top. E que vai te atender perfeitamente bem. Sem. Sem nenhum. Melhor moto. Aquela que te faz feliz. Depende de Maxi. Eu. 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 Estou me sentindo invisível com a Ramper. Eu não tive nenhum problema. Estou com ela há um mês e pouco. Que a gente pegou junto. Você chegou a ter algum susto com a Speed? Com a Speed já. Duas vezes. Como é que aconteceu? Uma foi. Parado no farol. O cara veio. Andando. Saindo da calçada. E tentou pegar. Na mão mesmo. Certo. Então me derrubar e pegar na mão. Eu consegui sair. Eu vi que ele me ganhou. Digamos assim. Certo. E eu já fiquei esperto. Estava engatado. O motor já mais ou menos no giro. E eu saí e fui embora. Graças a Deus. Ele ainda conseguiu pegar no meu braço. E eu quase caí. Mas consegui ir embora. Certo. Certo. E a segunda foi na Marginal. Aqui na Zona Sul. Chegando ali na saída do Panambi. Vieram atrás. Mas aí quando eu percebi que eles. Estavam na última faixa. Vieram para trás de mim. Sim. Eu estava no corredor. O corredor deu uma clareada. Ali eu meti terceira. E a hora que eu vi que o corredor ia dar uma clareada. Eu dei uma cutucada no freio. No que eu cutuquei no freio. Duas pinça brengo. Certo. No que eu cutuquei no freio. Que o cara deu aquela assustada. Ali eu já estava engatado. O motor cheio. E aí eu fui embora. Graças a Deus não aconteceu nada. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas foram dois sustos. Com uma moto teoricamente não guisada. É. Que eu falo das clássicas da Triumph. A Speed Twin é a mais moderninha. É. A mais moderninha da parte de design. Acaba chamando um pouco a atenção. Mas foi tranquilo. Está tudo certo. Não aconteceu nada. Mas foram dois sustos. Certo. Então com a Hunter eu não passei nada até agora. O pessoal nem olha como toca. Que pra mim é fantástico. Certo. As vezes parado no farol. Um olha pelo estilo. Pelo design. A motoca é bonita. Certo. Ela chama atenção pelo design dela. Sim. Mas não pelo cara querer. Atrativo. Já vê que é Royal. É. Ele já vai ter calma agora. Legal. Sem querer desmerecer. Lógico. É que eu falo. Isso daí pra mim é bacana. Certo. Isso daí pra mim é bacana. E continue assim. Sim. Sempre. E a motoca ela tende muito bem. Andou garopado com ela? Andei garopado com ela. E aí? Cara. 2.7 de torque pra cidade. Cara. Não faz diferença nenhuma. Tá garopado ou não. Certo. Você pode andar sossegado. Certo. Ainda falta pegar uma estrada. Falta pegar uma serra. Eu já combinei com a patroa. A gente visitar minha mãe na praia. E fazer esse teste. Legal. Mas pelo torque que ela tem. E pegar esse torque em baixa rotação. Em baixo e média. Isso faz toda a diferença na dirigibilidade. Pra mim. É o diferencial da motoca até agora. Certo. Só pra você ter uma ideia, Macedo. Assim. Eu peguei a motoca um mês e meio atrás. E eu não andei com a Triumph nesse tempo. Eu só tô andando com a Humper. Eita, nossa. Então assim. Eu tenho uma motoca muito legal. Que eu curto bastante. Que é a Speed. Mas é muita moto. Eu cheguei a conclusão que eu não preciso ter tudo isso. Mas. Essa ideia que você tem agora de se fazer da Speed. Quando você comprou a Hunter. Você já tinha isso na cabeça? Ou a Hunter serviu pra... Não. De jeito nenhum. A minha ideia era ter a Speed. Pra aquele rolê um pouquinho mais longo. Certo. Onde você quer acelerar um pouquinho mais. Certo. E ter a Hunter só pra cidade. Essa é a minha ideia. Mas cara. Acabou que ela é suficiente. Aquilo que você fala. Inclusive dos teus vídeos. Das suas viagens que você faz. Falei. Pô. Como é que um cara desse tamanho. 1,90m cacetado. Que parece um urso num triciclo. Entendeu? Como é que um cara desse vai pro Rio Grande do Sul. Já foi pra fora do país. Dos 350. E pra mim. Um. Que vou no escritório do outro lado da avenida. Não vai ser suficiente. Pô. Tá de brincadeira. Então eu não tinha essa intenção. Não tinha essa ideia. É. Realmente foi algo que me surpreendeu. Positivamente falando. Certo. A motoca. Do meu ponto de vista. E aqui eu não sou youtuber. Não sou influencer de nada. Eu não ganho dinheiro com isso. Eu não tô ganhando dinheiro pra falar bem. Certo. Nem da Triumph. Nem da Royal. Apenas sua perspectiva como cliente. Como proprietário da moto. Certo. É mais que suficiente. Ok. Pra mim assim. Foi. Foi fator decisivo aí. De avaliar. E começar a pensar em. De repente vender a. A Speed. Porque. A Hunter é mais que suficiente. Você fez Dash Drive. Na Classic. Correto? Fiz. Na Classic. Na Meteora. E na Hunter. E na Scrum. E na Scrum. Você tava na dúvida? Tava. Tava na dúvida. Certo. Cara. Valeu. Eu tô feliz porque você tá feliz. Estamos aqui no grupo Royal Meter. Ele se diverte muito. E. É bacana você ver um amigo aqui. Que tá satisfeito com sua moto. Bastante. Escolha uma moto que te faça feliz. Não compra algo. Que os outros se sentem felizes. Não. É aquela coisa. Ou você faz a moto. Ou a moto te faz. Simples. Beleza? E bora rodar. Bora rodar. Valeu. Valeu. Tchau.